Bom dia, tudo bem? Meu nome é Pastor Mário. Eu sou um pastor internacional da Igreja de Bom. Eu nasci no Brasil, em Recife. E eu sou a Letícia, a trabalhadora da Igreja. Eu quero cumprimentar todos os teólogos brasileiros em Hamburg na Conferência de Teologia da Universidade. Eu também trago cumprimentos da nossa Igreja, que é praticamente a Assembleia de Deus da Alemanha. Eu também trago cumprimentos do nosso Superintendente, Johannes Justus. Nós em Bom, somos uma Igreja Internacional. Nós adoramos a Deus com 17 diferentes nacionalidades. Cada culto é simultaneamente traduzido de 4 a 6 línguas. E a cada domingo, mais pessoas aceitam a Jesus como seu Salvador. De todas as nações. Deus mudou a nossa identidade. Há 4 anos atrás, nós éramos uma boa Igreja alemã. Que as nações pobres ou as nações diferentes ajudavam. Mas Deus falou conosco. Ele disse a nós, os alemães, que vocês precisam dos internacionais. Então agora, nós servimos em comunidade, juntos, de igual para igual. E nós construímos juntos a Igreja Internacional e as Missões Internacionais em nome de Jesus. Para mim, houve uma experiência muito importante. Eu tenho um amigo da Rússia. Há 4 anos atrás, ele falou para mim, vocês alemães são perfeitos. Vocês não têm nenhum erro. A não ser um. Eu perguntei, qual erro? Ele disse, vocês não precisam de nós. Isso foi um choque. Seitdem, eu sei, qual é a minha tarefa como pastor internacional. Minha tarefa é falar para os internacionais. Vocês são importantes. Vocês têm dons dados por Deus. Vocês têm dons individuais. Nós precisamos de vocês. Helftem-nos, os alemães. Nos ajudem. A missão internacional de Deus na Alemanha. Eu quero dizer aos meus irmãos internacionais de Hamburg que eles tenham um dia, um tempo maravilhoso e abençoado. E nós dizemos até logo. Até logo.